E olha, vamos mudar de assunto agora? A Estância Turística de Olímpia registrou mais contratações do que Rio Preto, que é a maior cidade do Noroeste Paulista, viu? O município encerrou o mês com saldo positivo de 540 empregos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Juliana mandou o currículo para este parque aquático em Olímpia e foi chamada para ocupar uma das vagas de bartender. Contratação muito bem-vinda para quem estava desempregada há mais de seis meses. Quando eu recebi a ligação que eu tinha sido contratada, foi a melhor notícia do mundo. Mariana não estava desempregada, mas viu na vaga de líder de produção de alimentos uma oportunidade de crescimento profissional. Aqui, ela é responsável pelo setor de alimentos e bebidas do parque inteiro. Eu estou em Olímpia há três anos, vim por causa do mercado de trabalho aqui, que estava em ascendência, por causa dos parques aquáticos. O novo parque aquático, que já funciona em Olímpia, tem 100 mil metros quadrados e já empregou mais de 200 funcionários diretos. Tanto que a cidade foi a que mais gerou empregos na região em abril. Entre admissões e demissões, o saldo ficou positivo. Foram 540 contratados em diversas áreas. Em julho, que é a alta temporada aqui em Olímpia, então, aqui para o parque, nós devemos crescer pelo menos 50% este número. E não foi só de um mês para o outro esse aumento na geração de empregos por aqui. O número de contratações este ano foi maior também do que no mesmo período do ano passado. E isso fez com que Olímpia pulasse da 23ª posição para 10ª no Estado em empregabilidade. Os dados são do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Além de Olímpia, Votoporanga também teve mais contratações do que demissões. Um saldo positivo de 262 novos postos de trabalho. Depois vem Fernandópolis, com 240. São José do Rio Preto também contratou mais do que demitiu. O saldo ficou em 221 admissões em abril, seguido por Catanduva, com 93. Para o prefeito de Olímpia, o balanço mostra que o município tem caminhado contra a crise e que o turismo tem cada vez mais movimentado a economia da cidade. Até o final do ano, serão concluídos 1.500 apartamentos novos em três grandes hotéis. Isso aí também vai gerar cerca de mil empregos até o final do ano em Olímpia. É isso que a gente tem feito para estimular o emprego.